E tem mais aqui, hein? E tem operação contra o tráfico de drogas, tem mais! A polícia prendeu em flagrante dois irmãos gêmeos, os irmãos gêmeos e o sogro de um deles em Ubaúba. Eles são quem? Eles são suspeitos de associação e tráfico de drogas e também de posse ilegal de armas de fogo. Aí o delegado, o doutor Gustavo, alô doutor! Doutor Gustavo Mendes falou sobre a ação dos irmãozinhos e irmãos gêmeos envolvidos no tráfico de drogas, hein doutor Gustavo? Balança doutor, balança aí! Policiais civis da superintendência da Polícia Civil, empregado de inteligência para confirmar tais fatos. Por meio de campano, identificaram três indivíduos, dois deles sendo irmãos gêmeos, um residente do município de Ubaúba e outro residente de Ubuquim e um terceiro indivíduo que é sogro dos mesmos. Após a abordagem, um deles já estava portando uma arma de fogo calibre 32, bem como entorpecentes. Os outros dois indivíduos informaram que nas suas residências possuíam arma de fogo calibre 38. Por meio de autorização e na presença de testemunhas, em especial a esposa de um dos indivíduos, foi possível localizar não somente entorpecentes do tipo cocaína, bem como maconha, como também duas armas de fogo calibre 38 com munições em grande quantidade. Os indivíduos foram encaminhados para a delegacia de Ubaú, para a lavatura do seu auto de prisão em flagrante e já foram comunicados ao Poder Judiciário com o pedido de prisão preventiva dos mesmos.